O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Mas antes da viagem A gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Que você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo Seu colo é o meu abrigo Ande é divulgações Vito divulgação Parceiro Max divulgações Ande divulgações Parceiro Riquim Maurício Segurança Top Caixa Textura Pá Minha namorada Eduarda Ingrid e Letícia Gabi Ribeiro Papai quero presente Com folhas e manja Perderam um paraíso A gente se encostar Com a viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você E você é a razão da minha felicidade E não vá dizer que eu sou sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu colo é o meu abrigo A ceratela de publicidade E o vindo doce Reginaldo Silva O blog do Gesso Minha namorada Eduarda Ingrid e Letícia Estourou, rapá Wesley, cede de milagre O garotinho das qualidades Ué, cede de milagre O garotinho das qualidades Bola, meu parceiro Que tu sample Estamos juntos, rapá A ceratela de publicidade E o vindo doce E de avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você do norte, eu do sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Torre São Paulo, torre Natal Você do norte, eu do sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Torre São Paulo, torre Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu parceiro é Joane Da Muzinho, tem no canal Parceiro Matheus da Mídia Equipe Seca Litro O MEP tá aí Mas se acostumou com a cidade nova Onde é que vem aqui? Eu tô cantando as horas pra ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Onde avião tá caro Eu vou de ilusão É tudo diferente Você do norte, eu do sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Torre São Paulo, torre Natal Você do norte, eu do sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Torre São Paulo, torre Natal Ai, 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 ai Marcelani da Mídia A lição de divulgação Brossete Fulia Machado Fulia Morra minha equipe Pouzeira Passei Zazão Parceiro Henrique da Mídia Música Pacer Passeiro Passeiro Riquim Alô, porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu privete quase morri do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Cantando as horas pra gente matar a saudade O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim E antes de você eu era do mundão Tratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer E bota fé no que eu vou dizer O bebê gosta mais de você do que de mim O que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim Parceiro André Cardoso Cristo Vaquei, rapaz Picharia La Lenha Metalúrgica Santa Joana Dark Parceiro Marcão Parceiro Carmo, eletricista Top caixa Alô, porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Cantando as horas pra gente matar a saudade O bebê gosta mais de você do que de mim O que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim O que de mim O bebê gosta mais de você do que de mim E antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer e bota fé no que eu vou dizer Oh bebê gosta de você do que de mim, do que de mim André Cardoso, Cris, que do Roque, Calonza, Elétrico, Sustar, Top, Caxé, minha parceira, Paloma Minha parceira, Leda, parceiro, Jair, N nos parra, rapaz, tem que respeitar DJ do fã, e tamo, jantei, me estourar E as mãos ficaram suando, quando cheguei em você Deu um friozinho na barriga As palavras selecionadas, minha mente embaralhou Eu e você cara a cara, minha voz caguejou Eu só falava novinha, eu quero tu Faltou coragem, prazer, I love you Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Eu só falava novinha, eu quero tu Faltou coragem, prazer, I love you Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Foi minha parceira, Joane, estourou, rapaz Matheus cantou, é o cabinho, é diferente Vai ser Matheus da Midian E as mãos ficaram suando, quando cheguei em você Deu um friozinho na barriga As palavras selecionadas, minha mente embaralhou Eu e você cara a cara, minha voz caguejou Eu e você cara a cara, minha voz caguejou Ó meu parceiro, boroca, haha Eu quero tu Faltou coragem, prazer, I love you Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Eu só falava novinha, eu quero tu Faltou coragem, prazer, I love you Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Parceiro Ramon da paredinha Anderson pegador, rapaz Torou, parceiro Raimundão Deixa morar, rapaz Robinho divulgação Parceiro de divulgações Meu parceiro Jair Agora é parceiro Aleda É show, rapaz Wesley C.D. de Spillage Corrado de Nascar, Leda Gabi Ribeiro e Ribeiro A vaquejada tá rolando e os paredão Tô tocando e as meninas vão descendo E os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 E com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas vão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Galera do Fiat, treme, treme e de Fabrício Tem que respeitar Leda de Letícia, Gabi Ribeiro Leda de Letícia, Gabi Ribeiro A vaquejada tá rolando e os paredão Tô tocando e as meninas vão descendo E os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 E com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a menina vão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Olha que desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão É que foi secalito, meu parceiro Alantales É que fica encheu d'água É que ficou na bica, é estou rapaz Matheus cantou, é o caminho que parece É de divulgações, estou rapaz Wesley cedeu de milagre Bora minha que fozeira Galera do seu trem trem Lá vai ver saudade, bebê nos anões Já vê se a vontade se vê São um dia, uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua bicha queica Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Tá como descer Tôs dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê É só passar que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê É só passar que eu tô, não dá É só você pra me salvar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Tá como descer Tôs dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê É só passar que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê É só passar que eu tô, não dá É só você pra me salvar Parceiro Matheus, é que fozeira Dá pra gente misturar Parceiro Josval, é que fozeira É que fica cheio da água É que já tem feito grato É isso, rapaz Já são frequenta nossas brigas Os nossos beijos já não tem mais clima Mas faço o impossível pra salvar o nosso amor Você tá sempre tão esperto Sinto saudade das nossas conversas Nem quer dividir Nem mesmo cobertor Será que está mentindo pra mim E já não sente o mesmo que eu sento poste Aí não dá Tá difícil de aceitar Porque eu fiz de mal pra você E quando você me falou Era a cifra por o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim E quando você me jurou Que não deixaria o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim Você só me usou Essa é a cifra que eu passei Até o chato Papo, garrafa Isso é sucesso, a gente toma Será que está mentindo pra mim E já não sente o mesmo que eu sento poste Aí não dá Tá difícil de aceitar Porque eu fiz de mal pra você E quando você me falou Era a cifra por o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim E quando você me jurou Que não deixaria o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim E quando você me jurou Que não deixaria o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim E quando você me falou Que era a cifra por o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim Você só me usou Grifo do vaqueiro papá Metalusca Santa Joana Passeiro Marcão Chorobá Alô Deus Me diz que o que costela cê fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição E outra dessas cê não faz mais não Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Que sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Que sorrindo pra mim Olha parceira Vitória Forrozeira Parceira Évelis Santos Estourou rapaz Agora minha parceira Cris Estourou rapaz Matheus cantou A velha estourou em cidade E o brindu doce Alê do filé Alô Deus Me diz que o que costela cê fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição E outra dessas cê não faz mais não Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Já tô vendo a felicidade Que sorrindo pra mim E foi Deus quem te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Que sorrindo pra mim Parceiro Júnior do Paredão E o Sauri é la lenha Parceiro André Cardoso E o seu vaqueiro rapaz E o parceiro Marcão Carlinho eletricista É repertório rapaz Matheus cantou É o caminho é diferente É o parceiro Negléu André Cardoso Grifo no vaqueiro Prestouro rapaz Parceiro Silvio O Paredão do Gato Desde aí por quatro tempos Teu coração tá doendo Não sei bem Essa saudade machuca Eu não aguento mais E todo mundo sabe Que a gente nunca se esqueceu E pelas últimas postagens Seu amor sou eu E tá na cara que a gente Foi feito pro outro O povo já tá comentando Que a gente tá de todo novo E tá na cara que a gente Foi feito pro outro O povo já tá comentando Que a gente tá de todo novo Parceiro Maurício Segurança Dobre Segura Pissaria La Lenha Metalista Santa Joana da Arquê Parceiro Marcão Carlinho eletricista É top caixa É chorapa Parceiro Parceiro Balboa do Paredão E diz aí por quatro tempos Teu coração tá doendo Não sei bem Essa saudade machuca Eu não aguento mais Que todo mundo sabe Que todo mundo sabe Que a gente nunca se esqueceu E pelas últimas postagens Seu amor sou eu E tá na cara que a gente Foi feito pro outro O povo já tá comentando Que a gente tá de todo novo E tá na cara que a gente Foi feito pro outro O povo já tá comentando Que a gente tá de todo novo E o Dinho doce É o doce Quatro agapá E o Dinho doce Tem que respeitar E a Paredinha do Ramão Parceiro Vítalo Divulgação Alvinho Divulgação Parceiro Vítalo Divulgação É repertório O FCD Divulgação O garante das qualidades Matheus Cantor É o cabrinha diferente Mas a gelada Hoje é dia de festa aqui em casa Hoje vem a menina mais safada Que essa menina já tá muito abusada Tão afim de dar Eu sou vaqueiro Hoje tu vai gastar o meu dinheiro Fala que é boa que cê tem no mundo inteiro Corre paredão Mulher é de levo Sem hora pra acabar E de mantê-lo E a novinha tão na chaca do vaqueiro E a luxúria será o dia inteiro E a novinha se pegar no banheiro Sem hora pra acabar E de mantê-lo E a novinha tão na chaca do vaqueiro E a luxúria será o dia inteiro E a novinha se pegar no banheiro Sem hora pra acabar Parceiro André Cardoso Que grife do vaqueiro Pizzaria Lalenha Metaluz que é o Santa Joana Dark Meu parceiro Marcão Estourou rapá Mas a gelada Hoje é dia de festa aqui em casa Hoje vem a menina mais safada Que essa menina já tá muito abusada Tão afim de dar Eu sou vaqueiro Hoje tu vai gastar o meu dinheiro Fala que é boa que cê tem no mundo inteiro Corre paredão Mulher é de levo Sem hora pra acabar E de mantê-lo E a novinha tão na chaca do vaqueiro E a luxúria será o dia inteiro E a novinha se pegar no banheiro Sem hora pra acabar E de mantê-lo E a novinha tão na chaca do vaqueiro E a luxúria será o dia inteiro E a novinha se pegar no banheiro Sem hora pra acabar A ser carlinha eletricista Top em caixas do na pá E quem Fabrício tem que respeitar Ingrid e Letícia Minha namorada é doada Gabi e Ribeiro, papá Ateros, publicidade Tudo em do doce Pra o doce e qualidade O musical Sucesso, torcedor É gravação, ser de promoção Não é ter escutado Tu és, licença de milagre O varete das qualidades É parceiro Camila, Karen E de Sari, La Lenha Metalúrgica, Santa Joana, Dark Parceiro Marcão Olha a carlinha eletricista E já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousado Na sua paz e nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que eu deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou E vai doer, vai E vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Matheus cantor É o cabinho é diferente Pode ficar chata fácil Estou rapaz Família 6 E de Fabrício Tem que respeitar E já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousado Na sua paz e nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que eu deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Até as publicidades Lindo do doce Tá lendo que o trem trem Reginaldo Silva Ué, GCD de milagres O garotinho das qualidades Vai ser o vítulo de divulgação Ué, GCD de milagres O garotinho das qualidades Pissaria lá lenha Meta a luz que chota Joana Dark Vai ser Marcão Você percebe que vem burrada Tá pra burrando amor E era só sarrada Você percebe que vem burrada Tá procurando amor E era só sarrada Tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada Tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada Tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada Tá chonada, tá chonada Você percebe que vem burrada Tá procurando amor E era só sarrada Você percebe que vem burrada Tá procurando amor E era só sarrada Tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada, tá chonada, tá chonada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada Tá chonada, chonada na sarrada, DJ André Cardoso, grife do vaquei, rapá É talusca, é santa, Joana Dark, parceiro Marcão, estourou, rapá Você percebe que vem do rada, tá procurando amor onde era essa sarrada Você percebe que vem do rada, tá procurando amor onde era essa sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada Você percebe que vem do rada, tá procurando amor onde era essa sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada Tá chonada, tá chonada Cê percebe que vem burrada Tá papurando amor onde era só sarrada Tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada Tá chonada, chonada na sarrada DJ Wesley, CD de milagre O garotinho das qualidades Passei o carro, livro, eletricista Top e caixão Metalúrgica, Santa Jona, Dark Passei o Marcão Pizzaria, La Lenha Minha namorada, Eduarda Ingrid e Letícia Família assim Estourou, rapá Estourou, rapá Matheus Cantor É o cabinho é diferente Marcelani da mídia Henrique Caminja Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachado Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava E você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido E você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Ninguém no prejuízo Ninguém no prejuízo Ninguém no prejuízo Parceiro André Cartoso Gritos do vaqueiro Gritos do vaqueiro Gritos do vaqueiro Amém É o cabinho é diferente Wesley, CD de milagre, o garotinho das palidades Lindo os vós, minha parceira Paloma, ora meu parceiro Jair Ora minha parceira Leda, estourou rapaz, top caixas todo menino Mas ela veio me enxigando e sendo saco, perguntando quem é essa pirou aí Mas pera aí, mas pera aí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, e eu não faço com você Termartório, rapaz, parceiro Giliard, bora meu parceiro Gabriel Parceiro Anderson, pegador, e paredinha do Ramon Parceiro Peldograu, Davido Grau, meu parceiro Riquim, parceiro Riquinha, show rapaz Maurício, segurança, cobre segurança, estou rapazinho Mas ela veio me xingando, acendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar DJ Fabricio, o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada Mas poderia ser, o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas E eu não faço com você, o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada Mas poderia ser Rania Divulgações, Marcos Divulgações Parceiro Fim Divulgações, Robin Divulgação Ando Divulgações, Davi Divulgação Parceiro Denis Divulgações, Wermerson Divulgações Parceiro Kaique Divulgações Essa daqui vai especial pra minha parceira Gabi Ribeiro Estouro Rafa Ué, GCD de milagres, o garotinho da sua vida Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você E quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar minha vida, segurando a mão de Deus Te cuido da minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você E quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar minha vida, segurando a mão de Deus Te cuido da minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Parceria de instruações, Luquinha de divulgação Parceria de divulgações Grif do Vaqueiro, parceiro Giliard Olha o parceiro Gabriel Minha namorada Eduarda Carpe Ribeiro chorou, rapaz Adelos, publicidade Pedindo doce Parceria de divulgação 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 Parceria de divulgação